Fala galera, vamos começando mais um vídeo aí na Elder Dragons, eu sou o Thor Branco e você tá assistindo o vídeo de Magic e eu já tô zoadaço hoje, então se o vídeo ficar meio tocho é por conta disso, tá latejando dor de cabeça, o dia hoje já começou a ser assim, tipo, tava muito bem, porque eu saí pra fazer combos quando tava rolando obra, mas eu perdi a minha chave e eu já tava um pouco de dor, de dor de tanto andar e aí agora a minha cabeça tá latejando por causa dessa porrinhação, chegou a coleção, tem coisa legal assim, porque inclusive se você fazer a magia, porque você entrando aí no www.eldragobrasil.com.br vai ver muita carta nova, fantástica, a coleção que chegou aqui, cara, tem Caveira das Almas, Shockland, Fatland, Cacildes, CCC Divinity Top, uns Ente Bolado, enfim, tem muita coisa interessante aí pra cadastrar, enfim, e outra coisa, que você tá perdendo tempo aí, podendo ser nosso padrim, através do padrim.com.br barra Elder Dragon Brasil, quando você passa a ser nosso padrim, você não tá simplesmente dando suporte pro canal, você tá se ajudando, porque diferente de qualquer outro canal que você esteja de suporte, você acaba ganhando muito mais benefício do que o investimento que você faz, os valores que você gasta, na verdade, são risórios, e você ganha um conhecimento na parte financeira de Magic muito grande, porque o nosso grupo de WhatsApp aí tem tido um fluxo monstruoso de informações, entendeu? Eu acho que se você ficar assim, tô o dia inteiro só coletando todas as informações que a gente fala lá, eu acho que tu movimenta os mil reais por dia brincando, tá? Porque tá bravo, o bagulho é muita coisa mesmo, eu olho muita coisa, tem outros usuários também, outros padrinhos que também olham, então acaba gerando muito conteúdo assim nesse sentido, né? Vamos falar do nosso assunto principal, que eu tô doido hoje pra fazer esse vídeo não muito grande, que eu tô arrebentado já, então vamos aos nossos assuntos, começando pela Sanctifier Invec, ela é uma carta interessante, é óbvio que temos, eu não vou tentar puxar muito a minha memória não, porque assim, carta que até que eu tô acostumado, tá vindo, tá saindo da minha cabeça, mas basicamente, ela é uma opção de side, tá? Tem coisa melhor no formato? Tem, mas é uma carta interessante, porque ela ataca um pouco a questão de cemitério, lembra, tá? Não posso, vocês não podem esquecer que a gente vai ter uma matemática de reanimation mais forte, quanto a de Modern Rise 2, já mostrou cartas sobre isso, essa carta é dois humanos, dois, dois, ela tem proteção contra o preto e vermelho, é importante notar que ela é humana, e quando ela entra no campo de batalha, ela exila todas as cartas de todos os cemitérios, inclusive os seus, que sejam pretas e vermelhas, então tem que pensar também que você vai perder cartinha, mas como humana geralmente não usa o cemitério, então não é problema, e sempre que uma permanente preta, vermelha, ou mágica, ou carta que não entre no campo de batalha e fosse colocada no cemitério, exile ao invés disso, né? Então é basicamente um side contra cartas pretas e vermelhas que vão para o cemitério, pode ser útil contra a dread, enfim, ou com esses reanimates, é uma carta bem interessante, não vou dizer que caraca, oitava maravilha do mundo, mas, né? Eu acredito no seguinte, muitas vezes o Aureoc Champion vai continuar sendo a melhor opção para esse sideboard, mas tem essa carta aí, e eu não descarto ela não, tá? E a Aureoc Champion está ficando tão difícil, tão cara de arrumar, que daqui a pouco vai ter gente usando isso aí, simplesmente porque tem a opção mais econômica, né? E aí a próxima carta que a gente vai falar agora é uma carta que é para comandeiro, só que, minha amiga, é uma comum que vai ter demanda, né, fi? Porque, assim, dois mana, zero, dois voar, que é o Ornitóptero do Paraíso, e você vira a gera humana de qualquer cor. O que eu acho bizarro, tá? É que, assim, é uma comum, que, obviamente, decks Budgets e Semi Budgets de Commander vão utilizar, talvez alguns não Budgets, talvez, enfim, mas eu acho que é mais difícil um deck de alto nível usar, mas vai ser uma carta muito popular, e ela torna uma carta com uma árvore da utopia totalmente defasada, né? Porque a árvore da utopia é mais restrita, porque é só para o mínimo deck ter cor verde, e isso aí pode levar em decks com uma breia, por exemplo, que não leva verde, e aí acaba sendo até uma carta com potencial até para listas mais caras. Além disso, ela tem a capacidade de voar, então pode bloquear criaturas voadores. É uma carta que, ao meu ver, ela é uma comum muito boa por conta disso, mesmo que ela vá atuar apenas no campo casual. É a carta que praticamente deixa a árvore da utopia muito defasada, né? E continuando aí a nossa análise, agora eu vou entrar em cartas, porque eu ainda não falei muito, e já tem cartas que já tem vários dias de spoiler, que elas vão provavelmente moldar o que seria um encanto. Essa carta foi espalhada hoje, a ressurgente Belief, é o que fecha o ciclo de cartas que não tem custo, né? E eu achei engraçado, porque essa curiosamente o suspende, é tentador até de simplesmente suspender ela, que ela só tem suspende dois por duas manas. Então, basicamente, você vai suspender, aí vai tirar o marcador, na outra ela já funciona, né? Não que ela seja mega rápida, mas é uma carta muito boa. E ela diz assim, retorne todos os encantamentos do seu cemitério para o campo de batalha. E olha só, claro, até as auras, obviamente, se não tiver a alma. Então, assim, a carta é muito excelente, que Replenish é uma carta muito forte, óbvio, ela não é tão forte quanto Replenish, mas o suspende é baixo, e, claro, não vai querer dizer que uma cascatazinha, de repente, não surge aí para ajudar essa carta a funcionar. Mas, de qualquer maneira, é a carta que, per se, o suspende é bem, não é tão bizarro assim. Dá para você usar essa carta e já trabalhar para que esse deck faça o efeito, né? Mas, assim, claro, não vai ser para a epidemia a principal carta do deck, não. Temos aí o reprint de Encantress Peasants, que é simples, né? Encantamento, que faz todo o efeito padrão de uma Encantress, né? Ela aqui é dois incolores, um verde, um encantamento. Sempre que você conjurar uma mágica de Encantamento, você compra uma carta. Simples. A vantagem é que isso aí não é criatura, e isso é um encantamento. Então, quer dizer, já dá fluxo no próprio combo do deck, né? Da sinergia do deck, melhor dizendo, né? Agora, o reprint que eu diria mais importante, tá, gente? Tem outras cartas também que você vai no Encantress, mas eu estou destacando as principais. Sterling Grove. Sterling Grove é uma carta que o reprint original dela é incomum, mas é uma carta que já estava muito cara. E ela, basicamente, dois manas, ela vai fazer com que seus outros encantamentos tenham um manto, ou seja, não pode ser alvo de mágica nem habilidade de ninguém. E você pode pagar um e sacrificar Sterling Grove, e aí você vai tutorar, por isso que essa carta é muito forte no seu Grimório, por uma carta de encantamento revela e bota no topo. Essa carta, assim, ela é muito forte por conta dessas possibilidades que ela tem tão gente. Inclusive, por exemplo, Protege Teus Encantress. Então, a carta, assim, muito bem-vinda para o formato, ela é bem forte para montar o deck de Encantress, né? E em falar de carta muito forte, ainda bem que essa carta tem um drawback, quando eu digo que ela tem um drawback, porque ela é lendária, eles podem dar essa e legendária, não é assim tão simples assim, de você sair tacando quatro cópias, mas mesmo assim, a carta tentadora para botar, tá? Quatro cópias. Porque essa Sith Harvest Hand, ela custa apenas duas manas, ela funciona como uma Encantress, ela mesmo, dentro da coisa, está dando uma redundância desse tipo de efeito, ela é um barra dois, só que sempre que você conjurar a mágica de encantamento, além de você comprar a carta, você ainda ganha um de vida. Então, assim, a carta muito forte para o deck, assim, para fazer esse tipo de sinergia. E vai rolar uma porradaria de comandeiro correndo atrás desse tipo de carta, vai ser uma brincadeira, né? Errar apenas, ainda bem, se bem que essa coleção, as cartas estão muito fora da curva do impresso, né? A próxima carta, para a gente fechar aqui a nossa level, também pensando em encantamentos, Sancto Weaver. Sancto Weaver custa apenas duas manas, 002, é uma criatura de encantamento também, no caso, a Adriade, a nossa imagem dela é meio feinha, né? Mas, ela vira, adiciona uma mana de qualquer uma cor, sendo que X é o número de encantamentos que você controla. Ou seja, ela sozinha já gera uma mana, mas, obviamente, o deck vai ter outros encantamentos, vai pontuar aí de mana, isso, é uma carta muito interessante, para esse deck, eu não sei exatamente como é que o deck vai ser composto, mas peças existem, tá? Enfim, é um deck que pode fazer graça sim, tá? E não é tão simples assim de lidar com deck de encantamento, tá, gente? E é isso aí, galera, hoje, como eu falei, o vídeo hoje, eu dei uma ruxada um pouco mais, tem cartas assim, muito absurdas, que eu ainda não falei, que eu vou falar, vou ver se eu falo, se eu não fizer vídeo amanhã, eu faço na sexta-feira, porque a gente tem aí o macaquinho, para falar, tem um artefato lá do caudra, que é absurdo também, tá? Tem umas cartinhas, eu vou ver aqui, que ainda falta falar, e tem uma galera que está me pedindo, para fazer um top 10, ou um top 5 que der, para fazer, das piores cartas da coleção, para a gente dar uma zoada também, de cartas assim, que a gente vê que são tristes, embora essa coleção em geral, está num power level absurdo, muito fora da coisa, os caras chutaram o balde, com toda a força, né? Só toma cuidado, tá? Você que está aí assistindo, para não sair comprando qualquer coisa, achar que caraca, vai sair lucrando, porque muita coisa, vai baixar preço, assim que a coleção, começar a ser aberta, aí pelas lojas, tá gente? A própria galera, que está comprando box, vai abrir, vai negociar cartinha, vai empurrar o preço, das cartas para baixo, beleza? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixe se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto, e é isso aí, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho